Olá, amigo ouvinte da Rádio Brasil Atual, mais um sarau da Brasil Atual, o primeiro sarau da Brasil Atual deste ano. Está indo hoje no dia 6 de janeiro, às 20h30, no nosso 98.9, o dial da Rádio Brasil Atual. Eu estou muito feliz de fazer o primeiro programa deste ano, de 2022, um ano especial, que a gente espera que acabe essa pandemia, quem sabe. E estou aqui com grandes companhias, o Sr. Ruiter, o Sr. Pedro Munhoz e o Vitor Batista, lá em Pilenópolis. Vitor Munhoz em Picos e o Ruiter, aí em uma cidade de Minas, não é isso? Dá um salve para o nosso amigo aí, Ruiter. Beleza, Puro, então, primeiro eu quero agradecer aí ao convite e está vendo aqui o Vitor Batista, é uma satisfação. e o Munhoz, ele não sabe, mas eu comecei a aprender a falar poesia com um cabra lá da terra dele, o nome dele é Leão Sombras do Norte, Pontes. Ele tinha um programa lá em Picos, Sertão por Dentro e por Fora, isso faz muito tempo. Hoje, o meu contato lá no Piauí, tem alguns cantadores lá, o Zé Viola e outros lá, mas eu queria agradecer a Denise e ao Sérgio também, Sérgio, esse convite. Estamos aqui para fazer umas prós aqui e vamos ver se a gente agrada aí os ouvintes dessa nossa... É, prazer, eu tô. 98 FM. Mas é por aí, é um prazer muito grande e agradecimento a todos. Agradeço, Huiter. Então, salve para o nosso amigo aí, Pedro Munhoz, o Trovador Munhoz Oficial. Boa tarde, amigos e amigas, né, da Sarau, Sarau da Brasil Atual. Aliás, essa rádio que eu acompanho há muito tempo já pelo aplicativo, né, e é uma alegria muito grande estar aqui. Saudar também o meu querido compadre, né, padrinho da minha filha Olga, um amigo de longa data, que é o nosso querido Fitor Batista. E saudar o poeta Huiter, né, e dizer para vocês que eu estou aqui em Picos, no Piauí, muito embora eu seja gaúcho, né, sou um gaúcho que escolhi o Nordeste há muitos anos para morar, para viver, porque eu costumo dizer que o Nordeste é o mais Brasil do Brasil, né. O Brasil, na sua concepção de arte, de reflexão social e dessa luta incandescente, né, por dias melhores, venha para o sertão nordestino, venha entender o que é o Nordeste e sua gente, né. E eu sempre digo também outra coisa, que o Nordeste e a Pampa, né, a Pampa gaúcha, a Pampa que se estende entre Uruguai, Argentina e o Sul do Rio Grande do Sul, a visão da Pampa e do sertão são muito parecidas, né, sendo que o sertão é uma Pampa sem chuva, com muito calor, né, e muita seca. E a Pampa é um sertão com muito frio, muito vento e muita chuva. Então, é um prazer estar aqui e saudar a todos vocês, agradecer a Denise, né, saudar o nosso querido Sérgio Lima, que está conosco aqui, e dizer muito obrigado pela oportunidade de estar aqui para poder cantar um pouco das nossas coisas, falar um pouco da nossa história e, principalmente, das nossas canções, dos nossos poemas, que mescla esse Brasil tão diverso, tão único e tão presente na vida de todos nós que militamos na cultura e na arte. E dizer, claro, oxalá que a partir desse ano, não só a pandemia, mas também um outro vírus que está aí desde o 2018, assolando o nosso país, oxalá que esse ano nós consigamos nos vermos livres da pandemia e desse vírus, né, detestável, que ninguém aguenta mais. Perfeito, valeu, Pedro Munhoz. Passar a palavra aqui para o Vitor Batista, para dar um salve aí para o nosso amigo ouvinte também. Salve, salve, Sérgio Lima. É um prazer estar aqui no Sarau Brasil Atual, na Rádio Brasil Atual. Também saudar ao poeta e amigo Ruy Ter Lima, por estar aí também nos presenteando com seus poemas. E agradecer também e saudar o meu compadre, meu compadre, irmão, amigo, o Pedro Munhoz, que está lá em Picos. O Ruy Ter está aqui do meu lado, né, o meu vizinho de cidade, de Goiás. Eu estou em Pirenópolis, ele está em Olhos d'Água. Então, a gente está aqui próximo. E o meu compadre está lá em Picos, em Piauí. E, enfim, e saudar também todos os ouvintes do Brasil Atual e agradecer pela oportunidade. A Denise também, por nos convidar e fazer esse programa acontecer, né? Isso aí. Feliz 2022! Isso aí para todos os nossos amigos aí, ouvintes também. Vamos contar uma moda aí, uma música, Vitor? Você, nesse circuito aí que foi o último a falar, será o primeiro a tocar, então? Vou fazer uma folia, que nós estamos no período natalino, né? E nesse período natalino as folias chegam até as casas para abençoar com a cantoria, né? Então, eu vou fazer aqui a Folia de Salomão, que é uma parceria minha com o Marco Túlio Oliveira Reis. É lá do Triângulo Mineiro. Longas estradas, cantorias e jornadas Leva a bandeira e a oração Vai a folia nessa toada Logo ao menino, santo reis e Salomão Logo ao menino, santo reis e Salomão Vem os caninhos, vai rompendo a madrugada A cada dia de fora A benção . 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 Viva Santo Reis! É isso aí! Eu só vou completar aqui, Sérgio, um dado, que hoje, dia 6, é o último dia do Santo Reis. Então, é o fechamento que eles fazem. Normalmente, as folias fazem em todas as partes do sertão do Brasil. Então, viva Santo Reis Viva Santo Reis Que são aqueles reis magos Que chegaram Na manjedoura Para trazer os presentes Aquela história bem Bonita da Bíblia Novo Testamento Que traz essa Que traz aí a esperança De um menino Que nasce trazendo a esperança Para nós É como se fosse em nossa família Quando o ente vai nascendo Hoje a gente Com a idade que a gente Mais ou menos a gente está aqui São os netos Nascendo, chegando Os sobrinhos, os netos Que vai trazendo Essa alegria para a gente Na nossa casa Foi assim o menino Jesus para nós Vamos mais uma Mais uma canção aí Seu Pedro Opa, vamos lá Vamos lá, Sérgio Aproveitar um pouquinho Dessas histórias Eu Eu nasci numa região No Rio Grande do Sul Diferentemente do que as pessoas Conhecem do Rio Grande do Sul Aquele Rio Grande do Sul Que às vezes as pessoas Vocês moram Não são de um outro país Eu venho de um Rio Grande do Sul Negro Crioulo Beira de Rio Beira da Lagoa dos Patos Onde tem uma Depois da Bahia, Sérgio Essa região De onde eu venho É o segundo lugar No Brasil Que tem terreiros de candomblé Depois da Bahia É ali Na beira Da Lagoa dos Patos Indo até Chuí Santa Vitória Pela 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 beira E eu nasci a 55 quilômetros Saindo de Porto Alegre Em direção Que é a região sul E lá tem os reis também Meu compadre Vitor Meu compadre Ruita E eu lembro que lá Tem uma situação muito interessante Nos reis Que Visitam também Diferente um pouco Dos outros lugares Que tem um estandarte Lá Se juntam Violão Cavaco Gaita Sanfona Né E vão cantando E E tem um menino Lá no O Vitor deve saber Que é Agora mesmo Lá é assim, né Agora mesmo Cheguei Pra louvar Quando eu posso Tem que ter uma voz Infantil Porque tem um agudo Certo Então leva um menino E essas cantorias São feitas à noite E os meninos Crianças de oito Sete Oito anos Que faz E aí Daqui a pouquinho O menino Começa a dormir E aí Quando vem a palavra E o menininho Tá aqui Aí alguém É É uma história Inusitável Eu acompanhei muito Isso nesse período Vou cantar pra vocês Uma canção Da minha autoria Feito em homenagem Ao Belchior Eu tive A gente teve Uma certa ligação Com o Belchior E um mês antes Do Belchior falecer Nós ficamos De nos encontrar Enfim Por questões Que não Não vem o caso Não nos encontramos E um mês depois No dia 30 de abril Eu estava No Recife Eu ia iniciar Uma A gente ia iniciar Uma gira Aqui pro Nordeste E veio a notícia De manhã cedo Que o Belchior Tinha morrido Tinha aparecido E eu acordei Com essa canção Na cabeça E vinha Junto com Há tempo Muito tempo Que estou Longe de casa E a canção Nasceu com esse mote Sérgio Rui, Teri e Vitor Nasceu com esse mote Quando eu terminei A canção Daí a 40 minutos Um amigo meu Do Sergipe Diz assim Pedro O Belchior morreu E eu lembro Que a gente passou Um domingo Muito chateado Estava na casa De um grande cantador Do Nero Oliveira Nos emocionamos muito E essa canção Ficou uma homenagem Mesmo sempre Um pouco Digamos assim Intuitivamente Porque eu acordei Com essas ideias E é uma canção Que pra mim Acho que foi feita Pro Belchior E diz assim E é também um pouco Do que nós estamos vivendo E o que nós queremos A partir de 2022 E diz assim A vida pode parecer Despretenciosa Alguém poderá dizer Deixe isso pra lá Porém a vida É mais além A vida entre o mal e o bem Respira fundo Pois o dia Só vai começar Os olhos buscam A luz da rua A simplicidade Desconstruir ideias É se libertar Será semente que vinda A vida é uma boa briga Respira fundo Pois o dia Só vai começar A luz da luz Em um tempo Falta A luz A luz A luz Cresceu Nem um passo atrás a mãe cresceu tempo faz a mãe cresceu em um passo atrás os sonhos podem parecer despredenciosos alguém poderá dizer deixe isso pra lá sonhar para quem duvida pergunta toca na ferida respira fundo pois o dia só vai começar os olhos buscam a luz da rua a simplicidade a simplicidade a poesia sempre está em quem sabe olhar entender a amplidão e escutar a solidão respira respira fundo pois o dia só vai começar a o que o atingir e o que o atingir é o que o atingir e o que o atingir a aproximadamente o que o atingir a verdade Os sonhos podem parecer Despretenciosos Gente, só um detalhe. Se vocês estão ouvindo um ruído a mais aqui, é a chuva que começou aqui, viu? Não ouvimos, não. Está chovendo forte aqui. Legal. Bem bacana. E essa, então, a canção é sua. É, amanheceu. Essa canção, como eu disse, é uma canção que eu, no dia 30 de abril, acordei com aquela alguma coisa há tempo, muito tempo, que estou longe de casa. E talvez também, Sérgio, como eu tenho uma ligação também com a espiritualidade, alguma coisa me assoprava no ouvido. A vida pode parecer despretenciosa. Alguém poderá dizer, deixe isso para lá. Isso ficou na minha cabeça a tal ponto que eu perguntei o violão, sentei na beira da cama e a letra veio, 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 com letra e música. Daí, uns 40 minutos, veio a notícia da morte do Belchior. Foi um dia, para mim, um dia triste, e, ao mesmo tempo, extremamente emblemático. Exatamente quando fez um mês que nós marcamos de nos encontrar e, infelizmente, não pudemos. Mas, enfim, não era para ser, não foi, não é? É, verdade. Lamentável mesmo, não é? Uma grande perda para a nossa música brasileira. A gente já estava há algum tempo também sem gravar, sem ir para o estúdio, não é? O Belchior se ausentou da vida, não é, Sérgio? Eu tenho 60 anos. O Belchior é da minha... O Belchior representa da minha geração. E eu sempre costumo dizer que a minha geração, quem nasceu em 61, nós somos uma geração pós-68, pós-maio-68, e ficamos, e chegamos antes da nova república de 85. Nós somos aquela geração filhos da ditadura. Nós somos uma geração amordaçada, que não tivemos muita coisa para contar. Muitos dos nossos morreram tomando chá de cogumelo ou tomando optalidom, não é? Somos netos dos hippies e não conseguimos chegar à geração rock Brasil. Nós ficamos nesse meio e ficamos muito sem, pouca coisa para dizer. Muita coisa para dizer, mas, na época, não podíamos. E o Belchior chega dizendo tudo aquilo que a gente tinha vontade de dizer. Eu tinha 15, 16 anos, quando o Belchior chega e diz, não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo, na parede da memória. Essa lembrança é o quadro que dói mais. Por favor, não saque a arma no salão. Eu sou apenas o cantor. Mate-me às três, às quatro, porque é assim que eu tenho compromisso e não posso faltar. Por causa de você. Cara, era tudo que eu tinha vontade de dizer naquela época. E nós não conseguíamos. Então, o Belchior tem uma representatividade enorme na nossa geração, nessa minha geração, junto com outros, junto com Caetano, junto com... Claro, Caetano vem antes, não é? Mas Belchior tem essa voracidade na palavra que a gente tanto queria e que nos traduziu, não é? Verdade. Muito bem lembrado. Seu Witter, vamos recitar uns poemas aí. Um poema que o senhor queira mostrar para nós. O senhor tem que desmutar. Está mutado. Tirar o mudo aí e agora vai ficar bom. Está bom agora? Está bom agora? Está ótimo. Eu estava dizendo que eu não sei fazer poesia. Eu nunca escrevi um verso. Às vezes, até que tento, sou pego no contraverso. Mas poema leva vocês, história, mil sonhos, talvez. Um soneto submerso. Minha voz, em toa forte, de patativa falar, lembrando o herói vaqueiro, o canto do sabiá, a corrida de morão, a pega do barbatão, a fulô de trapeá. A estrela dos grandes vates é ela que me conduz. Fala o verso de Cancão, Laurentino, Zé da Luz. Fala o verso de Montão, tirados do coração. É isso que me seduz. E, assim, sigo declamando palavras em harmonia, lembrando os grandes mestres na saga da nostalgia. Só tenho a minha memória. Eu sou apenas, na história, um passador de poesia. Essa é uma coisa. Essa é uma poesia que eu fiz há um certo tempo, porque, na verdade, o meu repertório, 90% é de quem já fez a passagem. E eu sou um declamador dos grandes mestres da poesia. E, na verdade, eu escrevo muito pouco. Então, no que pese sempre eu falar o autor da poesia que eu falei, muita gente vem falar, mas essa poesia é sua. E eu fiz essa poesia para dizer que eu não faço poesia. E fico passando poesia. E aí, Ruiter, mais uma poesia para nós aí? Seu doutor, se não lhe atraso, demore aí, meu amigo, para eu lhe contar um caso acontecido comigo. Eu tive necessidade de ir até a cidade para comprar umas besteiras, café, açúcar, uns balaio, um resto de picuaio, porque pobre não faz feira. Quando eu fui, foi no jumento. Quando eu voltei, foi a pés, num grande sofrimento, porque é de légua, é umas dez da cidade até lá em casa. O sol quente feito brasa, o vento sem dar açoite. E eu, naquela travessia, percebi que ia chegar logo à boca da noite. Quando eu estava descansando num pé de wingazeira, vi um carro vindo como peste no tupete da ladeira. Então, eu disse com meus botões, acho que vou dar com a mão, e se o dano for amiguinho, pode até me levar, e assim eu vou evitar a metade do caminho. Era um carro de alto preço, que por obra do Satanás é desse que eu não conheço, onde é a frente, onde é atrás. Então, o senhor disse a sua fé, doutor, se o senhor puder fazer a mim um favor, me levando até meu rancho, eu ficava muito ancho e até pagava o senhor. Ele respondeu, não posso lhe obedecer assim, você leva muito troço e a estrada está ruim, ainda tem mais um negócio, eu vou com minha mulher, vá aí amassando barro, afinal eu não comprei carro para carregar esmolé. E deu uns cutucão no carro, que quase bateu em mim, os pneus soltando barro, e eu fiquei dizendo assim, Deus te acompanhe, seu doutor, vós me ser, está apressado, me deixou aqui, só feito monge, mas não tem nada não, eu vou aqui amassando barro e se Deus quiser eu vou chegar em casa. Deixei o pé de um gá, emburaquei no caminho, parando aqui, acolá, devagar, devagarzinho, cansado, muito cansado, com os pés estrupiados, roxo da cor de brasa, passei no campo redondo e quando o sol estava se pondo, eu estava chegando em casa. Da minha casa para baixo, nos olhos d'água do macaco, na beira de um riacho, onde tem uns barrancos, eu vi um carro parado, com um capuz levantado, e um homem e uma mulher. Eu disse assim, eu vou jantar, depois eu vou até lá para ver o que eles querem. depois que enchi a barriga, fui me deitar numa rede de modo de tirar a fadiga do cansaço da viagem e depois, amigo meu, eu disse assim, eu vou ver o que deu com o dono daquele carro. Quando eu cheguei, perguntei o que aconteceu, o meu patrão, ele falou, quebrei a barra da direção, mas quando ele olhou para mim, que me reconheceu, disse assim, amiguinho, eu conheci que errei na hora que te deixei na metade do caminho. Eu falei, isso não tem importância, afinal, aqui já estou, eu já venci a distância. E para mudar de assunto, eu agora lhe pergunto no que posso lhe servir. Se não puder viajar, vá lá para casa, jantar, tomar café e dormir. A noite estava chuvosa, ele ficou muito ancho, teve que ir para o meu rancho com a mulherzona orgulhosa. Mandei botar a coalhada com cuscuz e carne assada, armei a rede também, trouxe a coberta e dispôs, só para mostrar para os dois que o mal se paga com bem. o mal se paga com bem do saudoso Zé Laurentino, lá de Campina Grande. E eu, uma vez que eu estive lá na Paraíba, fazendo um trabalho justamente com os repentistas lá, tive o prazer de conhecer o Zé Laurentino, ele me passou essa poesia que eu ando passando também para os outros. Muito legal, muito legal mesmo. E tem alguma sua aí, seu Rui? Hã? Tem mais alguma sua? Ah, podemos falar, ué. Acabou, estamos dando só uma ajeitadinha aqui, agora saiu tudo do ar. Tem mais uma. Não tem mais uma. Onde está aqui? Tem mais uma. Acabou. Acabou. Acabou, acabou. Acabou. voltamos? voltamos, toma aí esperando tá me ouvindo bem aí, né Sérgio? estamos, estamos muito bem aqui pra mim ficou muito baixo mas a Magda tentou arrumar aqui mas tá bom é o som mutou, tá mutado voltou agora sim cada poesia ela tem uma história, né? eu comecei a conversar aí e aí falei pro Munhoz e eu comecei a aprender a falar poesia com o Leão Sombra do Norte saudoso Leão e não é nem do tempo do Munhoz a idade dele não alcançaria mesmo que ele fosse de picos mesmo morasse aí na época e isso faz muito tempo, né? faz mais ou menos uns 60 anos quando eu comecei a aprender a falar essas poesias e o Leão Sombra do Norte ele se encontrava em Brasília e ele tinha um programa sertão por dentro e por fora na rádio de picos e aí foi quando eu aprendi algumas poesias e sempre do repertório matuto porque eu nasci em Goiás, não é? mas a minha mãe ela é do Morro do Chapéu na Bahia, né? e meu pai é de Grajaú no Maranhão e aí os dois desceram pra Goiás se encontraram em Rialma e lá tiveram a penca de sete filhos e nós somos criados lá no regime nordestino porque eles realmente trouxeram toda aquela tradição e quando eu cheguei em Brasília menino de calças curtas comecei a ler cordéis para um senhor que vendia cordel em frente o mercado da Cidade Livre que hoje é núcleo bandeirante mas na época era Cidade Livre e aí foi o meu primeiro contato com o cordel e depois com as poesias matutas e até hoje continuo Sofio da Mata cantor da mão grossa trabalho na roça de inverno e de estil a minha chupana é coberta de barro e só fumo cigarro da paia de mil sou poeta das brenhas e não faço papel de algum menestré ou errante cantor que vive vagando com sua viola cantando pachola a procura de amor não tenho sabência pois nunca estudei apenas eu sei o meu nome assinar meu pai coitadinho vivia sem cobre e o fio do pobre não pode estudar meu verso rasteiro singelo e sem graça não entra na praça no rico salão meu verso só entra nas tristes palhoças nas tristes cabanas da serra ao sertão eu canto o buliço da vida pesada a vida pesada da roça e do eito e às vezes recordando feliz mocidade eu canto a saudade que trago no peito eu canto os caboclo com sua caçada na mata assombrada que tudo apavora que entra na mata com tanta coragem topando a visagem chamada caipora eu canto o vaqueiro coberto de couro que briga com um touro no mato fechado que pega na ponta do brabo no vil ganhando no gil do dono do gado eu canto o mendigo de sujo farrapo coberto de trapo mochila da mão que pede chorando socorro pros homens tomba com fome sem lar e sem pão e assim sem cubiça dos cofilos eu vivo contente e feliz com a sorte morando no campo sem ver a cidade cantando as verdades das coisas do norte Patativa do Assaré legal muito bom isso eu gravo tudo né seu memória é essa eu tenho viu Sérgio um espetáculo chamado Sertão de Cabarrabo é o meu parceiro de espetáculo Carlinhos Piauí aliás aí do Piauí também viu Munho ele infelizmente depois que a gente já tinha feito um conheci o Carlinhos de tempo de programa uns 5 anos conheci o Carlinhos Oi conheci o Carlinhos Piauí opa pois é o meu Carlinhos o Carlinhos Piauí foi o meu parceiro de de caminhada né a gente montou um espetáculo Sertão de Cabarrabos e andamos aí no Tocantins em Minas Goiás fizemos aqui o Distrito Federal muitas escolas e praças públicas Olhos d'Água e aí esse espetáculo ou Sérgio você falou essa questão da poesia esse espetáculo ele tem uma hora duas horas de espetáculo e era o Carlinhos Piauí cantando uma música e eu falando uma poesia então são uma hora de poesia é assim direto né mas felizmente eu tenho essa facilidade eu não falo memorizar nem decorar eu falo incorporar a poesia e essa poesia a gente a gente eu falo só as que eu gosto mesmo compreendeu e dentro de um esquema que a gente acredita né igual essa poesia o mal se paga com bem que isso aí eu já falei essa poesia em alguns lugares em universidade por exemplo que terminava de falar poesia a gente fazia uma reunião para discutir como é que seria o mal se paga com bem hoje né e por aí vai muito legal oito seu amigo ouvinte que está ligando agora estou aqui entrevistando né o seu ruíter né um poeta mas também declamador tem um espetáculo aí só de poesia com o carlinhos piauí né que acabou de contar aqui pra gente daqui a pouco o senhor volta seu ruíter passar a palavra para o Vitor Vitor Batista e aí Vitor vamos tocar mais uma contar mais algum caso a palavra está contigo Vitor vamos sim Sérgio então escutando aí o ruíter lima aí pela suas poesias e refletindo né das coisas que a gente vai fazendo eu tenho uma música que essa que eu cantei a primeira foi uma folia do do Salomão que é uma música inédita também vou tocar uma e cantar uma outra música que eu chamo de Que Cheirinho Bom que é de minha autoria justamente pra mostrar que a gente tem essas memórias e as vivências né dentro do Cerrado que eu sou um mineiro eu saí de Minas já na minha maturidade e fui pra São Paulo e vivi lá alguns seis anos e de São Paulo eu vim para Pirenópolis e aí é um extremo muito grande né que você sai de uma cidade tão grande e vem pra uma cidade que é menor que é pequena e mas esse hoje a gente tá com essa filosofia que é o menos é mais né e é verdade né depois que eu vim pra cá pra Pirenópolis o menos sempre foi mais né então é então menos ruído menos menos gente mas também com muito carinho por receber essa 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 dádiva né de morar no interior de Goiás né então eu fiz uma música que é o que cheirinho bom que é inédita nunca gravei então tá aqui pra nós cantar juntos né ai que cheirinho bom que cheirinho bom que cheirinho bom que cheirinho que cheirinho bom que cheirinho bom que cheirinho bom ai que cheirinho bom que cheirinho bom Que cheira igual O perfume lá de casa Da terra Deixa o cheiro Vai defumando a noite O fogão queimando a lenha Vai defumando a noite Ai, que cheirinho bom Que cheirinho bom Que cheirinho bom Ai, que cheirinho bom Que cheirinho bom Que cheirinho bom Ai, que cheirinho bom Que cheirinho bom Que cheirinho bom Ai, que cheirinho bom Que cheirinho bom Que cheirinho bom Bem cedinho lá na roça Já começa a labutar Essa terra é tão boa Que plantando tudo dá A moreira, a mangueira, a maracujá, florindo A composteira no canto O terreno vai nutrindo A composteira no canto O terreno vai nutrindo Ai, que cheirinho bom Que cheirinho bom Que cheirinho bom Ai, que cheirinho bom Chegando do trabalho Vou pra baixo do chuveiro Tô querendo retirar O suor do dia inteiro A patroa me esperando Tá louca pra me contar As novidades do dia O meu cangote cheirar As novidades do dia E o meu cangote cheirar Ai, que cheirinho bom Que cheirinho bom Que cheirinho bom Ai, que cheirinho bom Que cheirinho bom Que cheirinho bom Muito legal Você fez essa canção Depois que mudou Pra Pirenópolis Foi, foi Foi as diferenças Que eu senti Quando Saí de uma cidade grande Como São Paulo Que tem as suas belezas Tem os seus cheiros Mas o interior tem os seus cheiros Tem as suas belezas Totalmente diferentes E que fica marcado Na nossa mente E essa minha lembrança De criança Na época de visitar os avós Que é a época de visitar os avós Que eu tinha Depois do interior E aí a gente Tem Eu Como Um Vivante Do interior E adorava Visitar meus avós Sempre marcou Essas viagens E eu sempre Nunca quis voltar Pra casa Porque eu morava Numa cidade grande Em Belo Horizonte Então Era sempre uma luta Pra voltar Cair na realidade Que a gente tinha Que voltar pra casa Então E o cheiro Do fogão Além Da minha avó Enfim Das Das plantas Que ela sempre Cultivava Então isso Fica na nossa memória E hoje eu Vivencio isso E sempre lembrando Dessa Dessa parte Da minha vida Que é uma delícia Relembrar Fido Munhoz Tá com você Agora a bola Vamos lá então Eu Eu Exemplo do Vitor Batista Eu Eu nasci na beira Do Rio Guaíba Sérgio O Vitor Conhece O lugar onde eu nasci É a duas quadras Do Rio Guaíba E E vivi em muitos lugares Vivi no Uruguai Vivi no Chuí Na fronteira Com o Uruguai Vivi na região sul Do Rio Grande do Sul Que é um sul que Boa parte do Brasil Não conhece Um sul onde tem Muito nordestino Onde tem muito cigano Onde tem uma É É Uma população negra Muito grande Devido a A charqueadas Né Aquela região de Pelotas 55% da população De Pelotas É negra Né Daí a questão Do candomblé Que eu falava anteriormente Morei em Minas Gerais Né Morei no Rio Morei em São Paulo Agora até 2018 Fiquei aí em São Bernardo Depois Acabei agora vindo Para o Piauí E toda essa Sempre gostei Dessa junção De cultura Sérgio E eu vou cantar Para vocês Uma canção Que na realidade É uma cantoria Nas formas fixas Do poeta E dos cantadores nordestinos Que cantam Metricamente Nas suas formas fixas Nas cestilhas No oitavão rebatido Nas décimas Né E eu fiz uma décima Em rebondilha maior Chamada Não tem água Não tem vida Que é um mote Na realidade É uma cantoria De mote E eu procuro Aqui no violão Fazer Trazer um pouco Da essência Da viola Nordestina É Uma afinação Que a gente muda Rapidamente E aí Trazendo um pouco Dessa experiência Nesse período Que eu estou aqui E eu vivo Eu vivo Conheço o sertão E convivo com o sertão Nas veredas Nas banhas Do sertão Aqui com Com o povo Com as rezadeiras Com o pessoal Da roça Na pandemia Fiquei na roça Colhendo milho Colhendo macaxeira Debulhando feijão Né E ouvindo as histórias A minha mãe Veio junto A minha mãe Faleceu aqui Está enterrada aqui Faleceu Semana que vem Vai fazer um ano Que ela faleceu Como diria Gabriel Garcia Marques Aonde nós deixamos Aonde nós enterramos Nossos mortos Ali Nós passamos A fazer parte Então hoje eu me sinto Já me considerava Um nordestino De coração Hoje muito mais Então Uma canção Que fala Uma cantoria Nessa forma fixa Dos cantadores Dos poetas nordestinos Num mote que diz Não tem água Não tem vida Aproveitando um pouco Dessa questão da água Que diz assim Não tem mundo Não tem gente Não tem água Acredite Tudo seco Não resiste Acha o solo Doi a mente Num deserto Inclemente Sem sombra E sem guarida É caravana perdida Depestade de areia Que sufoca E incendeia Não tem água Não tem vida Se a água Na vertente Feito uma pilha Que nasce Na nascerra Imaginasse Tão nascida Tão nascente Força da água Força da água Corrente Da planta Umedecida Gerando Gerando tanta comida Do bebida Em anúncios Comerciais Destruindo os balanciais Não tem água Não tem vida São as indústrias pesadas São as regras do mercado Tudo em série organizado A produção A produção foi pensada Muitas horas Trabalhadas A meta Sendo atingida Caso não seja Cumprida Reclama forte O patrão Não entende A situação Não tem água Não tem vida A cidade estagnada Violência nos assalta Falta tudo Água falta População é jogada Rompe o cano Na calçada Brincadeira divertida Burguesia Enfurecida Um desaforo Da mão A criançada No banho Não tem água Não tem vida Lá na roça Amanhãzinha Desperta o dia bem cedo Céu e nuvens Nos dizendo Vai ter chuva Na tardinha Aquela chuva Mansinha Deixando a terra Florida Respirando Agradecida Sabe a importância Que tem Se tem água Tudo bem Não tem água Não tem vida Bonito, compa Muito obrigado Muito obrigado Muito bonito E é esse momento mesmo Que a gente está vivendo Destruindo o planeta Desrespeitando a água É verdade E tem uma situação interessante Que eu Uma vez eu estava em Eu estava Não era Não era Picos Não era aqui Eu estava em um outro lugar Não lembro a cidade E eu estava em um ônibus Nesses ônibus urbanos Indo para o centro da cidade E o ônibus passou Numa ocupação urbana E tinha um cano arrebentado Tinha um cano arrebentado E água Jorrando aquela água para cima E era verão Aí vocês imaginam No verão O asfalto Quente E a única diversão Que a criançada tinha Era aquela criançada Que era daquela ocupação Não dá para dizer Nem caservas Era um Tapados Puxadinhos De papelão Que tem muito aí em São Paulo E a gente conhece bem Uma faísca Pega num Incendeia tudo E eu lembro Eu lembro da criançada Brincando Brincando na água Filhos Meninos e meninas De quatro, cinco anos Pobres Gente pobre Que muitos Do êxito Das pequenas Do campo para a cidade Brincando naquela água Enquanto Claro Enquanto a companhia da água Não vinha para Para remendar o cano Brincando E alguém Sentado Dentro do ônibus Diz assim É, por isso que agora Quando eu chegar em casa Não vou poder tomar O meu banho Né? E daí nasceu A cidade estagnada Violência nos assalta Falta tudo Água falta População é jogada Rompe o cano Na calçada Brincadeira divertida Burguesia enfurecida Um desaforo tamanho A criançada no banho Não tem água Não tem vida Né? Foi aí que nasce Essa canção Nasce aqui Nasceu agora Aqui no ano passado Mas fruto Dessas Dessas Ideias Eu fiquei sete meses Na pandemia Na roça E aprendi muito E aí foi quando vem Lá na roça Amanhãzinha Desperto o dia Bem cedo Céu e nuvem Nos dizendo Vai ter chuva Na tardinha Aquela chuva Mansinha Deixando a terra Florida Respirando Respirando agradecida Sabe a importância Que tem Se tem água Tudo bem Não tem água Não tem vida Né? Sensacional Muito bom mesmo Muito bom Obrigado Estava inspirada Nessa daí Passar a palavra Para o nosso amigo Vitor Batista Mais uma Vamos Agora eu vou fazer Uma música Falando da inspiração Né? Essa foi Essa letra Foi feita por mim A canção Foi feita Pelo meu compadre Pedro Munhoz Uh, rapaz Coração caminhador Com meu compadre É essa? É Linda demais Então Levo até O título Do meu Do meu Do meu Álbum, né? Meu último CD Que foi cantado Feito por mim Enfim E que eu tenho A satisfação De De ter A parceria Do Pedro Munhoz Essa letra Foi feita Nos arredores Ali Do Onde eu morei Em São Paulo Perto do MTV Que era A antiga MTV Ali E aí Eu fazendo a caminhada E fazendo a caminhada Veio esses Esses versos Para mim E eu parei Na padaria Ali Pedi uma caneta Emprestada Peguei o papel Para escrever Qualquer coisa Ali E fui fazendo Essas anotações Chegando em casa Depois da caminhada Consegui Fechar A ideia Mas a música Não vinha E aí Um belo dia O meu compadre Passando Por São Paulo Me ligou Falou Dá guarita aí Compadre Falei Vem pra cá Vem pra casa Aí chegou Lá em casa E aí Naquele momento Tinha a festa O sarau Do charles Acontecendo Em casa E a catita A catita subindo Na árvore Foi As lembranças Mais boas Da gente Da vida Que a gente Vai apresentando A gente E aí Entreguei essa música Pode falar E aí Entrego A letra Pro meu compadre Munhoz Que ele Via de passagem Outro dia Ele tava indo embora E aí Eu conheci Essa música Com o meu compadre Munhoz Em Pelotas Olha só Como é que A música Vai rolando As ideias E aí Foi na casa Até da Perê Eu conheci Essa música É verdade Mas eu queria Contar Eu queria Contar Uma história Eu queria Contar Uma história Ligeirinha Ruyter Sérgio E Vitor Eu tive Um período Dos anos 2000 Que viajei Muito pra Europa Fazendo Fazendo Apresentações Levado por Entidades Organizações Fazia muita Palestra Fazia muita Oficina De música E principalmente Os saraus Fazia saraus Encontros Musicais Fazendo Os meus Recitais Sempre Dessa forma Trovadoresca Eu e violão E numa dessas Que eu fui Pra Espanha Eu vim De Córdoba Passei Por Madrid Enfim E lá Eles usam Muito Aquelas Essas cafeteiras As mocas Que a gente chama Aí E eu achei Aquilo fantástico Achei aquilo Maravilhoso E comprei Umas quatro Pra trazer De presente E Botei Foi um trabalho Botei aquilo E cheguei Na casa Do meu Compadre Vitor Batista Mais uma vez Numa outra Cheguei lá Distribuindo E aí Presente E aí Não sei o que Aí botei Em cima Da mesinha Dessas Meu Compadre Olha o que Que eu trouxe Da Espanha Meu Compadre Isso aqui Pra fazer Café É um achado Isso aqui Bota aqui Bota o pó Aqui dentro E aí Bota aqui E aí A água Evapora E traz um café Rapaz Aí ele olhou Pra gente Diz assim Compadre Isso aqui Tu compra 20 mil reais Aqui na 25 Lembra Diz Lembra Dessa Eu Deslumbrado Eu deslumbrado Isso aqui Isso aqui Meu compadre Ruit Isso aqui É uma Rapaz Isso aqui Evapora Água Isso aqui Isso aqui É do outro mundo Rapaz Isso aqui É o Odo Besouro Mas meu compadre Não leva A mão Aí na 25 Você compra 25 20 20 mil reais Tu compra Essas histórias Maravilhosas Ele só faltou dizer Que é É bom demais É uma cafeteira italiana É É uma cafeteira italiana Pra abrir da Espanha É italiana Exatamente Exatamente Moca Uma moca Muito legal Podemos dizer Que é uma É uma cafeteira Espalhiana É É uma espalhiana É isso aí Então Com vocês Coração Caminhador Que é uma parceria minha Com Pedro Munhoz Ao raiar o dia Peço a fantasia Pra recomeçar E neste momento Minha pele ao vento Não deixa De te amar A palavra é forte Sigo o meu norte Fogo e explosão Um caminho eu sigo Irmão e amigo Nego A razão Ao contrário do mundo Sigo o meu rumo Coração Caminha Não quero pra mim Que a palavra vive Polimia Ao contrário do mundo Sigo o meu rumo Coração Caminha E seguindo assim A palavra Eterna Poesia Não falo bobagem Estou de passagem Tenho a sensação O ato de amar Esquece o ciúme Faz Revolução Vou seguindo adiante Quixote ou serfante Se eu te proponho Montei meu cavalo Chego no estalo Galopando sonhos Ao contrário do mundo Sigo o meu rumo Coração Caminha Não quero pra mim Que a palavra vire Polimia Ao contrário do mundo Sigo o meu rumo Coração Caminha E seguindo assim A palavra eterna Poesia Ao raiar o dia A palavra é forte Ao contrário do mundo Não falo bobagem Vou seguindo adiante Vou seguindo adiante Bonito, meu compadre Bonito, meu compadre E aí Pedro Quando o banco foi Que você foi achando Essa melodia Pois é Tu sabe que Foi interessante Porque eu Esse dia O Vitor me deixou Acho que Foi no metrô República Não lembro Vitor Exatamente Eu tava embarcando No metrô Que eu tava pegando Um ônibus Pra Abelardo Luz Em Santa Catarina Olha que loucura Eu vinha vindo Não sei de onde E passei em São Paulo E na hora de embarcar Desculpado Eu tenho essa letra aqui Vê o que você acha E eu lembro Que eu fui direto Pro Tietê Embarquei no ônibus E lendo a letra A gente ainda Ainda sugeria Algumas coisinhas O padre Sabe a gente Pra facilitar Aqui ou ali Eu sei que a gente Acabou A letra ficou Tava redondinha E a melodia Tava Ela viajou Junto comigo Digamos assim E ela nasceu Lá em Abelardo Luz Em Santa Catarina Eu tava Ela Mais ou menos Pronto Desci E às vezes Tem coisas Que é interessante Musicalmente Pra quem trabalha Sabe Sérgio Eu sei que tu é compositor Tem coisas Que nascem Que vem tão prontas Elas nascem Tão prontas Que a gente Ou a gente acha Simples demais Ou a gente acha Que é plágio Né? Uma E não é nenhuma Não é nenhuma coisa Nem a outra Ela é simples Porque ela é simples E não Ela vem porque Vem É que nem amanheceu Né? Amanheceu É uma canção Que Isso aqui Isso aqui parece Lembra alguma coisa Não lembra nada É que daqui a pouquinho Alguma coisa vem E Coração Caminhador Teve essa É uma canção simples É uma canção Com Sei lá Com quatro Cinco acordes Mas tem uma série De variações De inversões De inversões De baixa De baixa Eu gosto muito De trabalhar com Os baixos Devido a essa coisa De dedicar A voz e o violão Essa coisa Trovadoresca Então a gente Tem que preencher Todos os espaços Entre a voz e o violão Não pode sobrar Não pode sobrar espaço Nenhum Para que Tenha uma mensagem Robusta Na forma Não só no conteúdo Que é a letra Mas também na forma Na questão estética E Coração Caminhador Parece que vem Veio com essa proposta Aí quando nasceu Eu ainda fiquei Um pouco com o pé atrás Achando que o meu Cumpadre Vitor Ia achar meio É, cumpadre Quem sabe não Quem sabe a gente não Mas Ela passou com Como diria Como na minha época De escola Passou com ótimo E estrelinha Que a professora botava Ótimo E ainda botava Uma estrelinha Colava uma estrelinha Quando a gente ia bem Eu não era desses Eu não era desses Eu não Não ganhava Aliás Falando nisso Eu estudei Em colégio De Irmãs De freiras Bernardinas Franciscanas Que é uma ordem Que fica na Pensilvânia E é uma ordem Estadunidense Então Era uma escola Que foi construída Não sei por que Cargas d'água Na minha cidade Uma escola grande De três andares Irmãs Americanas Né Então a gente aprendia Não só latim Mas aprendia também O inglês E eu sempre fui muito ruim Do tal inglês Mas aí eu tinha uma coisa Sérgio, Ruder e Vitor Que as As irmãs que nos davam A aula de inglês Quando tu ia bem Ela botava Uma figurinha Colante Que vinha dos Estados Unidos Não era qualquer coisa Tá me entendendo? Não era Não era Não era coisa Não era Não era Não era adesivinho Da estrela Não era do Do mundo levo Rapaz E eu tinha uma vontade De ganhar uma estrelinha Ou ganhar uma figurinha Daquelas do meu caderno Nunca ganhei Porque eu sempre fui Muito ruim de inglês Rádio Brasil Atual Também é Vamos dizer assim O sarau Brasil Atual Também traz as memórias De vida Eu acho que o sarau Também tem essa É bom porque o sarau Também tem essa proposta E aí Outra coisa que Outra coisa que eu escutava O nosso querido Do poeta Ruter Lima Declamando Eu lembrei Eu lembrei Do 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 Atualpa Jupank Que é um O maior É um ícone Da música latino-americana Ele violão Solitariamente Que influenciou Gerações E gerações Interpretado Na voz de grandes nomes Como Violeta Parra Como Mercedes Sosa E outros Ele dizia Que alguém Dizia que Ele era Um artista De artes Olvidadas Um artista De artes Esquecidas E eu acho Que o que nós fazemos Também Nós fazemos Uma arte Que se não Esquecida Mas nós Somos artistas De artes De uma arte Antiga De uma arte Trazida E o próprio Termo sarau Também nos remete A isso Por isso que é bom Estar aqui Está aí Obrigado Pedro Passar a palavra Aqui para o nosso Poeta Rui Terlima Declamar mais Algum Verso Mas Geralmente Eu peço Para os poetas Declamarem Dois Porque a música Às vezes é mais extensa Do que o poema Claro Passando aqui A palavra Para o seu Rui Terlima Fazer dois poemas Fazer para a gente Pois é Sérgio Eu Uma vez O camarada Perguntou Qual era a fonte Que eu vivia Na verdade Eu tenho Uma grande satisfação Em passar Poesia E nesse Passar De poesia Surgiram Muitas histórias Que não é o caso Aqui agora De falar Mas eu Eu bebo na fonte Aí Popular Né E faço questão De Citar os Cantadores De repente Os Estilogravadores Os Cordialistas Né Os Cantadores De folia E aí É o seguinte São pessoas Que realmente Estão deixando Que muitos Estão vivos Mas os que já faleceram Principalmente os mais Antigos Na sabedoria Incalculável Né Um poema Exemplo Né Com poucas palavras Traduz A vida Quase inteira De uma pessoa E aí É o seguinte Eu Na verdade Vou falar uma poesia Aqui para os Ouvintes Não é E Para o Sérgio E para o Vitor Também Mas em particular Eu vou falar Essa poesia Para o Meu amigo Que eu já considero Munhoz E isso Porque eu sinto Que o Munhoz Está numa Caminhada Muito assim Boa E quando ele Falou que Conheceu aí Rezadeiras Então eu vou Contribuir Munhoz Com Uma poesia Do Pompílio Diniz Foi o nordestino Que adotou Goiás E que ele Elevou a poesia Do Da figura Do rezador Então eu vou Dizer essa poesia Para você Porque Eu estou aqui Numa situação Muito complicada Porque É costume Entre os cantadores Eles falarem Assim Nossa Você é um cantador De um tamanho Extraordinário Você tem um tamanho E aí Rapaz Viu O Sérgio Eu vendo aqui As palavras Do Munhoz Rapaz Esse cara É de um tamanho Assim Incalculável Muito grande Esse homem Rapaz Meu Deus do céu Obrigado O Vitor Eu já conheço Mas gente Do céu Eu por exemplo Eu sou o eterno aluno Vivo aprendendo E Falando aí As poesias Mas aprendendo Cada vez aprendendo E a fala Do Munhoz Da mim Já foi Praticamente Uma aula Então Eu vou Lembrar Para o Munhoz Essa poesia Do Pompílio Diniz Que é o rezador Eu tive o prazer De declamar Essa poesia Para um rezador Aqui De olhos d'água E ele estava Com toda a família Dele Pompílio Diniz Disse assim Seu doutor Eu não me engano Tenho mais de Trinta anos Que vivo Nesse lugar Dou-lhe a palavra De homem Se não quer Morrer de fome Vá viver Na capital Aqui Para o nosso Sertão Essa história De injeção O povo Tem receio E vós Me ser Como é novo E não conhece Esse povo Eu vou lhe dar O conselho Quando o doutor Receitar Não mande A roupa Tirar Porque nossa Gente acha Que essa coisa É muito feia E o cabra Morre na peia Mas a cárcere Não basta A coisa Aqui está Esquisita E ninguém Acredita Nessa história De doutor Se alguém Está doente Já é costume Da gente Chama logo Um rezador Se o cabra Está murimbundo Mande chamar Zé Raimundo Que é rezador Diligente E a todo mundo Socorre Quando ele reza Ou o cabra Morre Ou fica bom De repente E vós Me ser Que está Ouvindo E que pensa Que eu estou Mentindo Pode crer Que está Enganado Com o galho De peão E a fé No coração Três vezes Rezando Em cruzado Zé Raimundo Rezador Tem deixado Muito Morimbundo Bonzinho Forte E curado E para Vós Me ser Acredite Nas coisas Que eu estou Falando Eu vou dizer A doença Que Zé Raimundo Tem curado Panariço Sete Coro Ferida Ferida brava Frieira Mordidura De Bisuro O mel De Ensípra Forceira Dor De Dente Estalecido Dor Nas costas Estombo Insado Dor De Cabeça Zumbido Anse Engasgo Dor De Lado E tudo Que é Tipo De Dor Zé Raimundo Rezador Tem muita Gente curada Com ele Não tem Gogó Essa história De agonia Quebranto Mal Olhado Três Sol Enjoo Maniconia Sarna Bexiga Sarampo Ligeiro Como relâmpago Cura Da noite Por dia Mordida De casca Velho Jararaca Salamanta O doente Tendo fé Essas coisas Não lhe espanta Zé Raimundo Bota a mão E na mesma Ocasião O doente Se levanta É por isso Que o pessoal Só procura Zé Raimundo Ele aqui Nesse lugar É primeiro Sem segundo Enquanto Houver Rezador Ninguém liga Para doutor Nem que venha Doutor Mundo Pois o próprio Zé Raimundo No tempo Que aqui Chegou Mostrava Para todo Mundo Seu diploma De doutor Quase Que morre De fome Teve Que mudar De nome E treinar Para Rezador Pompilho Diniz Sensacional Muito bom Muito bom Obrigado Pela distinção Obrigado Pelas suas palavras Tão generosas Nós somos A gente sempre Prefere Eu sempre digo Que prefiro Ser aprendendo Do que ser aprendido É a nossa missão A gente sempre Seguir aprendendo Do que ser aprendido E é bem isso Obrigado Eu também estou aprendendo Muito nessa tarde É pena Que o Sérgio Está num papel Que não Vai falar Nada Assim Eu fiquei sabendo Sérgio Que você É de outra Ramificação É médico Sou médico Psiquiatra Mas também Sou músico Gosto de uma Cançãozinha De vez em quando Poder fazer Nessa história De estará O apresentador Também Tem que entrar Na roda Também De vez em quando Quem sabe Daqui a pouco Isso é bom É uma cobrançazinha Aqui Mas Sérgio Essa história De escrever É uma coisa Eu estou agora Aqui Eu escrevi Um cordel E O título É Olhos d'água Oitava Maravilhas Eu estou com esse cordel Na caixa Quem A impressão Do cordel Para mim Foi o Clebson Lá de Fortaleza Que é um grande Cordelista Ele tem Uma editora Já Imprimiu Os cordéis Já me mandou De volta Eu estou com eles Aqui na caixa Estou com 21 estilogravuras Aqui De Construções Antigas De olhos d'água Então eu estou com esse material Há Quatro meses Que esse material Está pronto Eu estou esperando A pandemia Me Dar uma folga Para que eu possa Fazer a exposição E agora Eu estava Para fazer E ver Essa tal De Omicron Aí Meu amigo Que está Por baixo Mas eu estou Aqui É Eu comecei Essa conversa Para dizer Que essa questão De escrever Ela é incrível Principalmente Poesia Eu não sei Não sei se as pessoas Preparam para falar Poesia Mas eu acho Que a poesia Às vezes Viu Ô Vitor Você Comunhoz Que E o Sérgio Também Que Fazem as músicas Aí Às vezes A música Pega você De repente E eu uma vez Estava parado Rapaz E uma poesia Me pegou Você acredita E foi Uma poesia Que eu fiz Dedicada À beleza Da minha filha Sabe Que ela Inclusive É dançarina De flamenco Lembrando Aí para o Munhoz Que passou Muito tempo Na Espanha Mas a poesia É assim Feitiço De caboclo Caboclo Se eu fosse Um poeta Para poder Te descrever Falar Da formuzura Que eu vejo Em vós Me ser Falar Desse Teu Feitiço Que a gente Oe e não vê Caboclo Esse teu olhar Mexeu Com meu coração Sacudiu O meu juízo Me encheu De emoção Parece até Que eu estou Vivendo Num mundo De ilusão Caboclo Que o que eu quero Agora É uma proposta Lhe fazer Eu sei Que tu Nem pensa Que esse Pobre Está ali Querer Mas eu lhe dou Minha vida Só para viver Com você Feitiço De caboclo Tá bem A inspiração Foi sua filha Eu peguei O poeta É o seguinte De repente Eu vi Uma mulher Na minha filha Pode um negócio Desse E a poesia Veio Aquela Aquela Moça Bonita Que você não pode imaginar Dançando Flamenco Aí eu falei Meu Deus do céu Eu vou Me despir Da roupagem De pai Aqui E fazer Essa poesia Para a Tainara Que é o nome Dela E vou Falar essa poesia E incorporei Ela nas outras Poesias E vou Para a frente Também Muito linda A poesia Muito Bacana Assim E é engraçado O que é bom Da arte É exatamente isso A gente pode fazer Várias Leituras E perspectivas É ambígua Tem essa ambigüidade É maravilhoso Por isso Vamos mais uma Vitor Batista Vamos Vamos Fazendo aqui A derradeira Agradecendo aí A oportunidade Agradece Uma música de Parceria Minha Com Manuelito Xavier Guardiães Das Sementes Que é assim No ventre da terra Bendita Sagrada No sono profundo Espera o grão O bafo da chuva Que a tudo desperta E brota o milagre No dorso do chão Um cheiro de vida Vestido de verde Renovo na noite No novo clarão Eu sou sentinela De todos os genes Eu sou das sementes Feliz gladião Meu cheiro de vida Vestido de verde Renovo na noite No novo clarão Eu sou sentinela Eu sou sentinela De todos os genes Eu sou das sementes Feliz gladião Caminho descalço No peito da terra Preparo o canteiro Semexo o chão Espalho sementes Projetos de vida E trago acolhidos Na concha da mão Milênios segredos Da mãe natureza Que a terra devolve Em forma de pão Sou grato Preservo Repito e replanto Eu sou das sementes Feliz gladião Milênios segredos Da mãe natureza Que a terra devolve Em forma de pão Sou grato Preservo Repito e replanto Eu sou das sementes Feliz gladião Eu sou das sementes Feliz gladião Eu sou das sementes Feliz gladião Feliz gladião Feliz gladião E aí, menino Como é que tá o nome da canção, Litor? Guardiães das sementes Bacana Se o amigo ouvinte quiser Ouvir o que eu sou Ele encontra Nos streamings Vitor, acho que Deu uma travadinha Guardiães das sementes E Ele encontra Estou aí Alô? Alô? Tava meio ruim Tava dando uma travadinha Agora tá melhor Então Quem Quiser Conhecer mais Meus trabalhos É só ir Nas plataformas Digitais Tem dois CDs Meus Na disposição É só Procurar lá Victor Batista Aí que vocês vão Ter acesso a dois Dois álbuns Esse Coração Caminhador E outro Manchete do Tico Tico Ótimo Perfeito Muito obrigado Vitor Pela participação Vamos dar mais uma volta Quem sabe daqui a pouco Chega aí de novo Vamos tentando aqui Tá bom Pedro Munhoz Está com você A bola agora Vamos lá Então Eu Agora em a pouco Eu falei em Atalau Pajupank Esse grande Foi um grande Pajador Um grande Pesquisador Um homem da música Da cultura latino-americana E Eu sou do Rio Grande do Sul E eu gostaria agora De fazer uma Uma canção Uma milonga Um ritmo de milonga Que aliás Os titãs Em Sonifera Ilha Se apropriaram Aquilo é uma milonga Quando ele faz assim Sonifera Ilha É uma milonga Que eles fizeram Mas eles não dizem Mas eu digo Eu queria cantar A milonga Ela é prima do tango O tango Ele é De origem Afro Dos negros Do Daquele Do fundo Lá do Do Rio da Plata Da Prata Então o tango Tanto que Uma reunião De tango É uma milonga A noite passada Eu fui uma milonga Nada mais é Do que um encontro De tangueiros É que nem o baião Meu amigo Rui Quando a gente Está aqui Quando o violeiro No nordeste Está segurando Na viola Aqui é um baião Para ele poder cantar No tango É um encontro De tangueiros E cantando É uma milonga Mas a milonga Ela tem todo São vários Estilos de milonga Eu vou contar Para vocês Uma milonga Da pampa Uma milonga Solitária Do homem Da pampa Que seria Para nós Lá um cantador Aqui Inclusive A forma A escrita Tem uma forma Fixa Pode ser De décima Pode ser Nesse caso Aqui De uma cestilha Vou cantar Em cestilha Para vocês E a milonga Sempre retrata Por vivermos Num lugar frio Muito frio Com muito vento Muita chuva O homem da pampa Ele é Um homem solitário E para dentro Veja como é interessante E no sertão Aqui No nosso sertão Do Piauí Onde eu já andei O sertanejo Vivendo No calor Na seca No sol Ele é um homem Melancólico Para dentro Veja como é que são Essa relação social Como é que ela se dá E eu vou cantar Para vocês Uma milonga Chamada milonga E eu Que eu lancei agora Depois eu vou Vou divulgar aí Sérgio Onde é que pode me encontrar E essa milonga Eu lancei lá Eu lancei lá No meu canal No youtube Que é um resumo É um resumo Do que eu sou Né E nada melhor Do que em ritmo De milonga Já que eu venho Da região do pampa Né E mostra bem O que eu sou O que é a minha gente Sofrida Daquele canto Do mundo Também é E a milonga É assim Milonga e eu Percorro o pampa e sertão Mirando a imensidão Por este Brasil sem fim Nesta milonga que faço No laço e no contrapasso Pra quem quiser é assim Sem medo Sem medo e destemida Milonga cheia de vida Solita bem da verdade Quebrando mil preconceitos Matando a bola no peito Com toda a tranquilidade Sem medo e destemida Os que choram Que choram por um pedaço de pão E mesmo assim me mantenho Divido o pouco que tenho No rastro da igualdade E quase nada me toca Mas o que mais me provoca Não ter solidariedade Vou terminando os meus versos Tão mergulhados e imersos Despidos de vaidade É um destino cumprido E mesmo que perseguido Prefiro a sinceridade Maior que seja o dinheiro Promessas de um mundo inteiro Sigo não tendo patrão E deste jeito vou indo De bolo a sereno Seguindo conselhos no coração Maior que seja o dinheiro Promessas de um mundo inteiro Sigo não tendo patrão E deste jeito vou indo De bolo a sereno Seguindo conselhos no coração De bolo a sereno Seguindo conselhos no coração De boa sereno De boa sereno Seguindo conselhos no coração Obrigado Obrigado Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, Sérgio Eu acho que a última canção Dessa minha participação Dizer que eu não estou em streaming nenhum Você não precisa ir em streaming Porque não vai me encontrar Porque é uma opção Respeitando meu compadre Vitor Todas as opções Todos que preferem Eu não tenho por uma questão de opção Mas você me encontra Numa plataforma brasileira Totalmente gratuita Que pode baixar todos os meus discos As minhas canções Gratuitamente Que é Palcomp3.com Barra Pedro Munhoz Oficial Palcomp3.com Barra Pedro Munhoz Oficial No Youtube Nós temos um canal Que é Provador Munhoz Oficial No Youtube Provador Munhoz Oficial No Instagram Arroba Pedro Munhoz Oficial Arroba Pedro Munhoz Oficial E tem lá minha página Também no Facebook É só digitar Pedro Munhoz E vai me encontrar Você vai ter acesso Lá no Palcomp3 A minha discografia Que são aproximadamente São seis álbuns gravados Tem um DVD ao vivo Aliás, um DVD ao vivo Que eu lancei Junto com um livro de poemas O DVD na contracapa Eu lancei em 2018 DVD na contracapa E os poemas É um livro chamado Poemais E outras canções urgentes Onde eu tenho poemas Em formas fixas Alternando com formas livres Então tem poemas Tem décimas Tem poemas Poemas soltos Inclusive tem um poema Chamado Morrer Este poema Rapidamente Esse poema Foi um poema Que viralizou na internet De 2018 até hoje É um poema Que viralizou Que eu digo Tenho morrido Muitas vezes Depois Respiro fundo Lavo o rosto Sigo em frente Não é fácil morrer Difícil é renascer Fingir-se de sol Cegar a lua Beber o mar Detestável Seria ter a covardia Dos que me mataram Eu sigo renascendo Eles Seguem Covardes Obrigado Sérgio Lima Obrigado a Denise Obrigado A Norte do Brasil atual Carinho enorme Por ter estado aqui Querido Ruter Lima Poeta que hoje Também me considere Seu amigo Seu aprendiz Seu aluno Estarei aí No Centro-Rest Acho que no mês de abril Junto com o meu Com o padre Vitor Batista Vamos nos encontrar E aí Ruter Agora a bola está com você Mais uns poemas Para nós aí É rapaz Eu Na verdade Eu não tenho muito costume Aqui com essas Essas modernidades Aqui de Eu Tenho que fazer Até um agradecimento Aqui a minha mulher Aqui Magda Que Está mexendo aqui Nas coisas de vez em quando Compreendeu Mas Parece que Eu tenho participado aí Mas sempre Essas mesmas dificuldades Mas Viu Sérgio Você vai ficar Devendo então A sua participação Você falou Que ia rolar Pois é Quem sabe Mas Hoje Estamos com adiantada Na hora Vou mostrar o trabalho De vocês É muito bom É muito gostoso De ouvir Vamos lá Manda aí Umas poesias a mais Seu Rui Tenino É Vamos Vamos falar Uma poesia De uma paraibana Chamada Marilita Pozzoli É uma poesia Muito boa Marilita Disse assim Disse assim A Dispois de Tanto amor De tanto Beijo Gostoso De tanto Cheiro Cheiroso Nós Briguemos E foi Uma briga Fatal Ninguém Podia Evitar Ela disse Acabou Se eu Disse Isso mesmo Acabou Tudo E fiquei Calado Com a vontade De chorar Arrumei Uma as trouxas Na hora Da partida Nem se olhemos Nós xinguemos Sim Nós xinguemos Como se deve xingar Eu te odeio Eu te detesto Barba de cururu Mandiga De sapo Seco Você vai Para o norte Que eu vou Para o sul Nunca mais Quero te ver Não quero te ver Nem pintada De carvã Lá no fundo Do quintal Esse Brasil É muito grande Dá muito bem Para nós Se a separar Ela engoliu Um sulus Eu engoli Bem os quatro E ó Preguei O pé no mato Aí Dispôs de um tantão De tempo Que nem é bom A gente se alembrar Onde nós Se encontremos Eu parti Para cima Dela Com fogo aceso No olhar Ela me deu Um arroz Se eu fosse um cabra Se eu fosse um cabra frouxo Estava aqui Em dois pedaços E foi tanto beijo gostoso E tanto cheiro cheiroso Que então Se nós se alembrou Esse Brasil É muito pequeno Não dá Para nós Se a separar Marilita Quem é a poetisa mesmo? Hã? O nome da poetisa? Marilita Pozzoli É um nome Acho que meio italiano Mas ela é paraibana E também já Já fez a passagem Há algum tempo É Eu falo Coisas de gente Que ainda está viva Inclusive a minha Teve um cantador Viu Munhoz Chamado Pinto do Monteiro Esse cantador Ele Morreu há muito tempo Mas foi A grande Lenda Digamos assim Da cantoria Pinto do Monteiro É uma história Uma história toda E quando eu falei Que eu busco a sabedoria Nesses versos Viu Sérgio Veja bem O que é que O Pinto do Monteiro Fez Num verso Ele disse assim Eu admiro A forma Da letra S Tem uma ponta Que sobe Tem outra ponta Que desce Mas a volta Que tem no meio Muita gente Desconhece Que legal Imagina uma coisa Dessa Muito legal Então São essas coisas Assim Ô Sérgio Eu Como o Munhoz Fez uma Introdução Aí De contatos Eu na verdade Hoje Eu estou Na roça Mesmo Eu nasci Na roça Vendo o meu avô Fazer rapadura Naquele engenho De cana Puxado Com Com boi A gente Meu pai Saia mesmo Para comprar Sal Criolina Para botar No pé Dos meninos Para curar Aquela frieira O remédio Era criolina E O resto Era tudo De lá Tudo Tudo Açúcar Feijão Arroz Então Eu me criei Dentro da roça E agora Depois De um tantão De tempo Que nem é bom A gente se lembrar Eu estou aqui Na roça De novo Então Eu estou falando Aqui De onde eu moro Atualmente Que é uma chacra Chamada Viveiro do poeta Fica aqui encostada Olhos d'água E Como diz o Patativa Do Açaré Longe dos Cofre Luzente Eu vivo Contente Feliz Com a sorte Então Esse negócio De contato Eu sei Que meu filho Fez para mim O tal de Instagram É Instagram Mesmo E tem E tem A página Então Ruter Lima Poeta É só Botar aí E vai Viver lá O YouTube Lá R1 RUITR 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 Lima RUITR Lima Poeta Só isso aí Tem os vídeos Lá no YouTube E aí De vez em quando A gente sai Agora nem tanto Para ir fazer Algumas Apresentações E fazendo As tilogravuras Escrevendo Os cordéis Plantando Macaxeira Ontem Ontem mesmo Rapaz Eu fui Às nove Horas Da noite Ali Em cima Do morro Aqui na chácara Para Fagiar Umas formigas Que estão Acabando Com os pés De macaxeira Que eu plantei Lá As bichinhas São Eu acho Que eu vou Plantar Um pouco De milho Para eles Ir comendo Os milhos Vou plantar O milho Só para elas Ficarem comendo Esquecer A macaxeira Então Estou aqui E o contato É esse aí Não quer terminar Com uma sua Uma poesia sua Do seu livro De cordel É Os cordéis Eles são longos Né Poeta Tem É Mais uma Cortinha sua Então É Eu Eu Talvez Fale A De um amigo Meu Que Ele falou Travando Essa briga Que eu tenho Com Essas aparelhagens Novas Poeta Rui Isso aqui Eu vou juntando Vou juntando Nas andanças Isso aqui É do poeta Juarez Nunes Costa Aqui de Oricuri No Pernambuco Que bom Rapaz Serial lindo Mas o O Cacá Que é um amigo Nosso Poeta Ele escreveu Uma poesia Eu acho que ele escreveu Essa poesia Para eu falar Viu Sérgio Porque o gênero O gênero dele É outra Poesia Mais moderna Aí um dia Ele escreveu Essa poesia Lançar um livro Perguntou Se eu podia Falar E quando eu Olhei a poesia Eu falei Rapaz Eu vou incorporar Poesia Aliás Eu que botei O nome Na poesia Que é O computador Na zona Sabe Computador Na zona Então ele Eu estou aqui Falando O computador Na zona E imaginando Da outra poesia Que o Zé Da outra poesia Que o Zé Laurentino Fez Após que eu estive Com ele Mas a poesia Diz assim O Cacá Diz assim Eu vou contar Para vocês A minha História Moderna Que se passou Lá na zona Lá na minha Taberna Me aparece Um engenheiro Dizendo Esse seu Puteiro Está no tempo Da caverna Precisa Modernizar Botar Um circuito Fechado Comprar Um computador Passar Videogame Importado E bote Um computador Para ser O administrador Eu estou vendendo Um barato Achei Aquilo esquisito Conversa De vendedor Mas o sujeito Insistente Termina Enganando A gente Comprei O computador No mesmo dia O sujeito Vem instalar O danado Então Eu disse Acidinha Para aprender Seu bordado O rapaz Tinha ciência E explicou Com paciência Cada putão Do teclado Explicou Que era Mose Mostrando Logo Que sabe No black Drive Planilha Software E Becate Relete Mode Arquivo Programa Aplicativo Vincheste Delight Escape E explicou Como se liga Como entra E chama Depois perguntou A Cida Qual era Seu programa Ela disse De dia Eu descanso De noite Eu estou Na cama E é dia E noite Na cama Aí o rapaz Perdeu a linha E veio se queixar Com eu Expliquei O dia inteiro A quenga Nada aprendeu Preciso De moça Fina Que a gente Mal ensina E já sabe Mais do que eu Então eu disse Seu doutor Um engenheiro Depois de Tanto estudar Não sabe Que no puteiro Existe outro Pensar E aqui não vem Moça fina E reza outra Doutrina Que a quenga Sabe explicar E é como disse Cidinha Que é daqui A mais astuta O diacho Do computador Computa Mas não Computa Ótimo Essa é a poesia Do meu amigo Cacá Valeu Rui Muito obrigada Pela participação Eu queria saber Depois É como é que eu sigo Aí o seu saraus Compreendeu Tem que saber Essas coisas O Munhoz já Deu O caminho Aí que eu tenho Que seguir Mas você Rapaz Eu não posso Deixar O poeta É de agradecer A Denise Né rapaz É a Denise A Denise Que faz Produção E tem um negócio Aqui Eu não sei Se eu vou falar Errado Mas a gente Tem que fazer Um agradecimento A uma poetisa A gente falar Quando for a oportunidade Muito obrigado Obrigado a todos Perfeito A gente Em streaming Eu já Outro dia Sempre digo que não Não coloquei nos streamings Esses Porque a gente Não ganha nada Ali É apenas Uma ilusão Né Está gratuitamente Para serem acessados Mas eu não gravo mais CD E DVD Sérgio Desde 2018 Não vou mais gravar Evidentemente Você vai encontrar São quase 100 canções São 6 álbuns Que eu tenho gravados Mais um DVD ao vivo Com um livro Que eu lancei Em 2018 Poemais E outras canções urgentes Com o DVD ao vivo Do Encarte Que a gente Também tem lá E você vai encontrar Tudo isso Em Palco MP3 .com Barra Pedro Munhoz Oficial Palco MP3 .com Barra Pedro Munhoz Oficial No nosso canal No Youtube Trovador Munhoz Oficial Toda sexta-feira Tem uma canção inédita Ou algum poema Ou uma canção Que eu já gravei Né No Instagram Pedro Munhoz Oficial Arroba Pedro Munhoz Oficial E no Facebook Digita lá Pedro Munhoz Tem alguns E tem eu lá também Quero encerrar Cantando uma canção Chamada Toada Distante Que conta um pouco Da minha chegada No Nordeste Conta um pouco De algumas Algumas situações Que eu vivi Algumas situações Que eu presenciei Algum gado Algum gado Mugindo Na beda Da estrada Batendo Seu sininho Palavras Menino Aqueles meninos Da roça E toda aquela Ingenuidade Enfim Chama-se Toada Distante Que diz assim O moço Que vinha de longe Abriu a cancela Bem devagar Tinha poeira Da estrada E muitas histórias Para contar Com a lava Das águas Das cheias Do frio Que havia As bandas De lá A seca Rodiava Seus olhos E todo silêncio Para se escutar E é boi Quem vem lá E é boi Quem vem lá Quando a tarde Caía Na estrada Se ouvia O gado Passar A serra A noite Os bichos E aquele Mugido E um Chocalhão O moço Olhava pro céu Buscava uma estrela Querendo Encontrar Vendo A lua De perto Um cinza Palateado Sertão E o ar E é boi Quem vem lá E é boi Quem vem lá Depois Bebia silêncios Mirava distâncias A imaginar Fazia rabiscos No chão Dizendo Menino Aqui Vou ficar Viola Gente reunida Domingo Juntava Para escutar Cantava Tanta saudade Mas outras Saudades Queriam cantar E é boi Quem vem lá E é boi Quem vem lá E assim O tempo Passou O moço Ficou Fez Acostumar Andava Toda Vizinhança Nem tudo É pra sempre E pode Acabar O filho A mãe A esposa O trilho Da vida Aonde vai dar Seus olhos Buscavam Respostas A estrada De novo A lhe perguntar E é boi Quem vem lá E é boi Quem vem lá Das dores E das distâncias O moço sabia Como lidar O peito Guardava Segredos Parte das Faz parte Pior parte Que há Um dia O moço Se foi Não lembro A data Nem quero Lembrar O moço Que veio De longe Abriu Cancela Bem devagar E é boi Quem vem lá E é boi Quem vem lá E é boi E é boi Quem vem lá Opa E é boi E é boi Quem vem lá Obrigado, gente Muito obrigado, Sérgio Prazer em te conhecer Poeta Rui Terriman Prazer Uma vez mais Obrigado, Denise E a todos vocês Prazer atual Contem comigo sempre Estamos aqui Em São Paulo Eu devo passar Eu vou começar Uma jornada agora Eu vou começar Em Pernambuco Vou passar pela Bahia Depois eu desço Pelo Centro-Oeste Chego no Sudeste Vou No Uruguai Vou receber Uma homenagem Lá De Um título De cidadão cultural Numa cidade Chamada La Paz Ali do lado De Montevidéu Que é uma cidade Eu tenho uma relação Muito boa Com Argentina E com Uruguai Musical Subo pro Sul E aí em Porto Alegre Pega um avião E vem embora Pro meu Piauí de novo Aí já é maio Junho Isso é uma andança Obrigado gente Fique com Deus Obrigado a vocês E você amigo ouvinte Hoje termina Nosso Sarau Brasil Atual Mas semana que vem Tem mais Agora não vai mais faltar Sarau da Brasil Atual Não vai ter mais repetição Agora é um programa Novo Por semana Às sextas-feiras Às 8h30 Todas Às sextas-feiras Aqui no 98.9 Não deixe De dar um like De curtir E mandar Para alguém Algum amigo seu Porque a gente Está sendo visualizado Pelos algoritmos Da internet Não tem jeito Não tem como Correr disso Se você quer que mantenha Assim o programa Faça isso aí com a gente Ajude a gente Tá bom Um abraço aí então Para Pedro Munhoz Para Rui Até a Lima E até uma próxima